Vai o dia amanhecer, vai a riveira se encher de gritos e de pregoinhos E o peixe desembarcado é na lota pregoado por meio de palavrões E o peixe desembarcado é na lota pregoado por meio de palavrões Há muito que ele vendia, toda a gente conhecia a gracinha da vendedeira Dá pra gosto ouvir cantar, eu sempre lhe ouvi chamar Pugou o sinal da riveira Dava gosto ouvir cantar, eu sempre lhe ouvi chamar Pugou o sinal da riveira Sua filha ainda garota, tanta arquina, tão marota, a pequena Manuela Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou que ninguém mais soube dela Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou que ninguém mais soube dela Pugou o sinal da riveira 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 Pugou o sinal da riveira